Todos os dias, todas as horas. A Bela Agrícola está ao lado do produtor rural assim que sua jornada começa. O seu trabalho é o nosso trabalho. O seu sonho é o nosso sonho. Há mais de 30 anos, unimos a tecnologia à simplicidade do campo. Oferecendo produtos e serviços para o produtor colher sempre mais safra após safra. O êxito da Bela Agrícola vai além de seu profissionalismo e da parceria com os melhores fornecedores. Reside principalmente na força de nossa equipe e no relacionamento de confiança mantido com os clientes que reconhecem os valores praticados pela empresa e sua capacidade de antecipar tendências e inovar. Desde sua fundação por João Colofate em 1985, em Bela Vista do Paraíso, no interior do Paraná, como uma pequena loja de produtos agrícolas. Essa foi a visão que levou a empresa a crescer. Os resultados colhidos durante essa trajetória até os dias de hoje têm solidificado, ano após ano, a posição de destaque no agronegócio nacional. Hoje, a Bela Agrícola é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas e comercializadoras de grãos do Brasil. Atende mais de 15 mil produtores rurais nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A partir de 2017, a Bela expande suas fronteiras para além do território nacional, tornando-se uma empresa global, através da parceria com a chinesa Dacan Farm. E vamos chegar ainda mais longe, porque acreditamos no nosso time. É este time que tem o comprometimento de oferecer assistência em todos os estágios para o produtor rural, desde a escolha da semente até a comercialização da safra. Pesquisar para inovar. Inovar para crescer. Crescer para fortalecer o agronegócio nacional, colocando sempre em primeiro lugar o produtor rural. Esse é o nosso DNA. Essa é a nossa missão. Bela Agrícola. Unindo tecnologia à simplicidade do campo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.